Estudantes de todo o país se prepararam para o Enem 2023 ao longo de todo o ano. Foram meses de estudo, com muita leitura, simulados e exercícios. Mas você já pensou, como um surdo se prepara para o Enem? Na Escola de Audiocomunicação de Mostrines Cunha Lima, a preparação começou cedo. A instituição atende a comunidade surda de Capina Grande e região, realizando vários projetos voltados para a inclusão. Eu, como professora de língua portuguesa, faço parte de um grupo pela terceira regional e todas as outras regionais do estado da Paraíba, que é o Redação Nota Mil. Eu já participo desse Redação Nota Mil, esse já é o terceiro ano, desde 2020 eu faço parte disso. Então, o Redação Nota Mil nos dá uma orientação, um norte, de como passar todo esse contexto de redação para os alunos. Nós, como professores de língua portuguesa para alunos surdos, nós adaptamos todo o contexto que vem para o Enem. Então, assim, primeiramente a gente senta, mostra o tema, é visual, procuramos todas as imagens, depois procuramos todo o contexto em termos de Libra, sinais, e depois a gente vai mostrando para ele na questão da atualidade, do que eles estão precisando em termos de conhecimento. Então, toda a informação, primeiramente, ela é visual. Depois, nós, como professores, usamos o bilíngue. Então, nós somos professores bilíngue, para que seja repassado para ele todo o contexto do Enem, Libras, português. O Ministério da Educação implementou um modelo de vídeo-prova para surdos em 2017. E, desde então, mais de 5 mil pessoas realizaram o Enem por meio dessa modalidade de prova. Inclusive, em 2017, o tema da redação foi desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Durante a vídeo-prova, as questões são apresentadas em Língua Brasileira de Sinais, Libras, por meio de um vídeo, e cada participante faz a prova em um computador. O Enem em Libras tem o mesmo número de questões da prova regular, além de seguir todas as normas presentes no edital do Enem. O estudante José Francisco está no terceiro ano do ensino médio, e o sonho dele é tirar uma boa nota no Enem, para fazer letras Libras na UFCG, e, no futuro, voltar à escola de audiocomunicação como professor. Ele passou vários meses se adaptando à vídeo-prova. Então, nós tivemos preparações de redação vários meses antes. Primeiro, a gente fazia tudo em Libras, e depois a gente adaptava para o português. Então, eu fui estudando, e a professora foi nos passando todas as dicas, nos deixando livres para nos expressar como a gente achava que seria legal, e depois o português a gente ia adaptando. Porque é difícil fazer como ouvinte, porque para nós é um desafio fazer essa adaptação para outra língua. Quando eu chegava em casa, eu fazia minhas leituras, e também fazia minhas pesquisas com vídeos em Libras e tudo mais, e adaptando os sinais e transcrevendo e traduzindo para o português. É justamente para preparar o surdo que vai fazer o Enem, que a escola de audiocomunicação realiza projetos inovadores com os alunos. A instituição funciona no regime integral, ou seja, os alunos passam o dia inteiro na escola, e além de aprender as disciplinas básicas, como português e matemática, eles aprendem a desenvolver o seu projeto de vida, noções de empreendedorismo e inteligência emocional. Na verdade, o ensino integral é o ser integral. A gente trabalha não só o horário integral, mas também a integralidade de todo ser estudantil. Então, é muito bom porque os alunos desenvolvem muito, aprendem, e aqui na escola, principalmente por ser uma escola voltada para o público surdo, eles têm muito a comunicação entre eles. Então, eles aprendem muito a comunicação, tanto com eles, quanto com o português, com as pessoas que são ouvintes. Então, trabalha tanto o português quanto a Libras. E assim, através do conhecimento e da inclusão, novas portas são abertas para a comunidade surda. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.